Olá meninas, bom dia, seja bem vinda no meu canal, eu vim aqui para mostrar para vocês como eu faço esse arranjo aqui, vou fazer ele da cor vermelha, ele é frisado na mão, sem frisador, eu vou frisar a folha dele com frisador, mas se você quiser fazer sem frisador, você faz, eu vou usar esse frisador para frisar as folhas, mas você também pode usar o frisador que você quiser de folha, vamos para o material, o palito para marcar e uma prancha para frisar, o molde da flor, o molde da sépula, é a mesma coisa, só muda o tamanho, tá? Então, aqui eu já cortei uma da sépula, marquei e cortei, vou frisar para vocês verem como é que fica, tá? Eu vou começar mostrando para vocês pelo pestilho, tá? O pestilho também é um pouco diferente Eu vou cortar na marca certinha, eu vou frisar duas dessas, tá? Para vocês verem Ó, gente, deixando bem claro que essa flor não é invenção minha, eu aprendi com minha amiga Vanja, tá? Eu não sei se é invenção dela ou se ela aprendeu com alguém, eu sei que eu aprendi com ela, tá? Vamos fazer o pestilho, ó, o pestilho a gente vai cortar assim, ó, bem fininho, ó Tá vendo? Cortar assim, ó, não sei se dá para ver daí Bem fininho, ó Aí com o arame Você vai Arrindo aqui E vai enrolando, um abaixo do outro, ó E vai descer E vai ficar assim Ó Aí depois daqui Você vai cortar EVA Ó Bem cortadinho, vai botar a cola Pontinha do pestilho Bota em todas as pontinhas que é para ficar bem cheio Aí depois você vem e corre aqui dentro, ó Ficando assim Tá? Vou pegar logo aqui para vocês verem Dá certo Você escora o dedo aqui E, ó Tá vendo? Escora o dedo aqui embaixo Esse dedo Você escora aqui Esses dois apoia por baixo Tá? Apoia por baixo Esse vem por cima Aperta E puxa Tá? Esses dois por baixo Esse por cima Aperta E puxa Esse escora Ó Ó Você vê que até sem esquentar Tá frisando Ó Tá ficando, ó Você pode treinar antes de frisar O apoio Tá? Esse aqui serve como apoio, ó Bota por baixo Esses dois E esse por cima Vem e puxa, ó Aí você sempre puxa Ele escora Empurrando para cá Assim, ó Ó Tá? Que é para ele ficar bem levantadinho Ó Chega aqui Você segura e faz isso, ó Tá vendo? Como fica De novo, ó Esse por baixo Esse por cima Esse apoiando Aí, ó Aqui Segura, ó Tá? De novo Aí fica assim, ó A cava de dentro Como ficou Tá vendo? Ó As pétalas A mesma coisa Ó O mesmo modelo da pétala É o modelo da sécula Ó Tá vendo? Aqui está Ó Vamos para a pétala A pétala é um pouquinho mais difícil Porque é grande, né? Mas é a mesma coisa também Bota o dedo por baixo O outro por cima E, ó Aqui você segura E dobra Tá vendo? A mesma coisa Esse dedo Apoiando aqui Tá? Aí você esquenta Esse apoia E esses três Puxa Ó Ó Aqui também A mesma coisa Toda a mesma coisa Ó Por mais que você levante ela Melhor ela fica Tá? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Apoia e ó, ó, já, ó. Assim fica, ó, o fundinho, as pontinhas aqui, depois a gente vem modelando, ó, afinando mais a ponta, tá? Depois de pronto já, vamos pra outra, pra vocês verem como fica de novo, pra vocês aprenderem. Esse dedo apoia por baixo, tá? Esse vem por cima e esse apoia embaixo, ó. E faz isso, ó, tá? Ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. E esse apoia aqui, ó, me modelando. Ó. Segura um pouquinho pra... Segura um pouquinho aí pra esfriar. Pra ficar modelado. Aí, tá vendo? Ó. Aí depois você acerta, porque a massa, né, pra frisar as outras, as que ficam atrás. Aí, ó. Aí, ó. Aí, agora a gente vem pra essa parte, tá? Ó. Bota um pouco de cola. Bota um pouco de cola. Aqui. E vai, ó. Você por fora, ó. Sempre na mesma direção. Ó. Você botou aqui, você vai botar na mesma direção pro fundo de cola, ó. Pra poder pregar uma na mesma direção, ó. Tá? Sempre uma na direção da outra. A cola. A posição que você vai colocar, as pétalas vão lá pra cima da outra. Vai ficar assim. Se você quiser ela mais fechada, é só você colar ela pra cá mais, ó. Tá? Se você quiser ela mais fechadinha, é só colocar pra dentro mais. Tipo aqui no meio, ó. Se quiser mais fechada, tá? Se quiser mais aberta, é na beiradinha. Se quiser mais fechada, é pra dentro, tá? Eu não gosto dela muito fechada, porque senão fica escondendo o pistilho, né? Então, você pode fazer umas fechadinhas, outras abertas, que não vai ter problema nenhum, né? Tá? Agora a gente vai e coloca o... Se ficar muito apertado o fundo da cépula, é só dar uma esticadinha assim de leve, ó. Pra abrir, tá? Pra encaixar o fundinho certo aqui dentro. Olha, a gente bota a cola. E encaixa intercalando essa parte nessa parte aqui, tá? Na parte das emendas, ó. Não esconde muita coisa não, mas é bom porque não fica... Uma na direção da outra, tá? Vamos botar a outra logo. Abre mais pra encaixar o fundo. Bota a cola. E intercala. Se você quiser a cépula mais fechadinha na flor, é só você ir botando cola, ó. Vai botando uns pinguinhos de cola e fechando aqui, ó. Tá? Ó. Botando cola e fechando. Se você quiser ela mais fechada, não quiser muito aberta, é só fazer isso. Tá? Tá vendo? Se quiser mais fechadinha, ó. Aí, ó. Uma mais fechada e uma mais aberta, tá vendo? Aí vai do gosto. Aí agora a gente vem com o pestilho. Tá vendo? No meio certinho, tá? Bota a cola. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Vamos lá. 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 Mas ficou desse jeito aí. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostar, dá um like aí, se inscreve no meu canal. Não esquece de ativar o sininho pra poder chegar aos outros vídeos que eu vou gravar, tá? E Jesus abençoa vocês. Fica com Deus.